Um dia foi pequeno, mas se agigantou Graças ao grande fundador Nasceu Don Jaime Câmara e a educação Brilhava nos passos da evolução Um dia foi pequeno, mas se agigantou Graças ao grande fundador Oi, seu Hélio! Hoje é um dia muito importante. É o dia do seu aniversário. Eu e o Fernando preparamos esse DVD de presente para demonstrar todo o nosso carinho pelo senhor. Carinho que não é só nosso, mas de alunos, ex-alunos, pais de alunos, seus funcionários. Foi aí que eu tive uma ideia. Por que não reunir algumas dessas pessoas para lhe dizer isso? Quando eu comecei a perguntar quem gostaria de gravar um depoimento para o seu Hélio, a resposta foi eu, 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 eu. Ficaríamos aqui até amanhã, mas infelizmente não conseguiríamos reunir todos aqui. Deixaria de ser um DVD para ser um longa-metragem. Afinal, são quase 30 anos de Don Jaime. E nesse tempo, o senhor conquistou milhares de corações. Sabe, seu Hélio, o senhor pode não ter se dado conta, mas o Don Jaime na sua figura transformou a educação de São José. E isso eu não poderia deixar de dizer para esse jovem homem que hoje faz 81 anos. Para que esse presente chegasse até o senhor, nós contamos com a ajuda de uma moça muito importante, chamada Juliana. O senhor conhece? A mãe da Martina, não é? Isso, a mãe da Martina. Como que eu ia esquecer de uma coisa dessa? Então, querido, espero que o senhor goste do presente, de tudo que vem pela frente, que ele consiga lhe transmitir todo o nosso carinho. E como já diz uma certa música, um dia foi pequeno. Mas se agigantou. Isso, mas se agigantou. Parabéns, seu Hélio. Oi, seu Hélio. Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Cardoso. Você lembra, né? Aluno seu por quatro anos aqui no Colégio Don Jaime Câmara. E olha, falar do senhor no seu aniversário de 81 anos, muito, mas muito bem vividos. Olha, é difícil, viu? Porque a sua importância na minha vida foi muito grande, muito grande. Não só na minha vida, na vida da minha família. O senhor nos ajudou muito. E o tempo que eu vivi aqui, olha, é um tempo que me ajudou a formar o meu caráter, a minha honestidade, a minha personalidade, o meu conhecimento. Tudo, muito do que eu sou, eu devo, claro, ao Colégio Don Jaime Câmara, a instituição que o senhor criou há tantos anos e que empresta a sua qualidade como educador. O senhor é realmente muito mais do que um diretor para mim. É quase praticamente o segundo pai, né? Eu tenho muito orgulho de ter passado por aqui, de ter convivido com o senhor nesses quatro anos. Então, no seu aniversário de 81 anos, eu não podia ficar de fora da festa e desejar um feliz aniversário, com muita saúde, com muita paz, com muita alegria. Ser caro da família, de aqueles que o amam, com certeza, e com todo o carinho da gente, no coração, a gente sempre leva o seu Hélio. Claro, para mim é sempre o seu Hélio, né? Sempre o seu Hélio. Vai levar sempre o seu Hélio com a gente, tá certo? Olha, um beijo no seu coração. Eu te admiro muito e conta sempre comigo, viu? Valeu! Bem, seu Hélio. Pela passagem do seu aniversário, eu quero deixar aqui os meus mais sinceros votos de muitas felicidades, de coisas ainda serem realizadas nessa jornada que o senhor ainda tem pela frente, e agradecer de todo o coração por toda oportunidade que eu recebi aqui nessa escola, trabalhando ao seu lado, por todos esses anos, desde o segundo ano de construção da escola, eu já estava aqui ao seu lado, ao lado da dona Salete, de toda a família, e construí também toda a minha vida paralela, vou me emocionar, construir toda a minha vida paralela ao todo o trabalho que eu realizei aqui no Colégio Dom Jaime, ao seu lado, ao lado de toda a sua família, e um exemplo disso que eu tenho na minha vida é o senhor, uma pessoa que se transforma a cada dia, que em todos os anos nos mostra uma pessoa mais culta, mais ligada às atualidades, uma pessoa mais generosa, e como eu sou a professora voltada para as palavras, se eu fosse escolher uma palavra para definir o senhor, Hélio, eu escolheria a palavra generosidade, generosidade, porque o senhor é generoso no abraço que dá na entrada da escola, no aperto de mão, no sorriso, até quando o senhor vai dar um puxão de orelha, o senhor consegue fazer isso com generosidade. Essa é a palavra que, para mim, definiria o senhor Hélio. E, para sintetizar os meus sentimentos em relação a tudo isso, eu colocaria a palavra gratidão. Eu sou muito grata por fazer parte da vida dessa escola, por fazer parte, de certa forma, da sua vida, porque nós convivemos já há 20 e tantos anos com relação de trabalho. Então, a palavra gratidão é a palavra que me define neste momento. Eu desejo ao senhor o que eu desejo às pessoas mais queridas que eu tenho comigo, à minha própria família. Nada menos do que a felicidade. Que o senhor seja sempre uma pessoa muito feliz. que tudo isso que o senhor construiu, de volta em dobro, na sua existência, junto da sua família, e também na sua profissão. Que o senhor é excelente profissional, competente e amigo. É isso. Parabéns, seu Hélio. Muitas felicidades. 81 anos muito bem vividos. Pessoa maravilhosa, conhecido na comunidade, amado e respeitado por todos os alunos do colégio. Todos que já estudaram aqui, voltam para lembrar, para visitar o seu Hélio. Pai maravilhoso, educador maravilhoso, diretor e cidadão maravilhoso. Muitas felicidades. É um prazer fazer parte da sua vida nesses anos aqui no Colégio Dom Jaime. Muita saúde, muitas felicidades para viver mais 81 anos com a gente. Beijo. E aí, pessoal. Meu nome é Moisés. E eu estudei no Dom Jaime, daqui do terceirão, assim como meu irmão também. E eu saí de lá em 2005. E mesmo depois de tanto tempo, eu ainda lembro cada passo que eu ganhei naquele colégio, cada professor que eu tive. E... Venho aqui dizer que foi um tempo muito bom que eu passei lá dentro. O Dom Jaime me ensinou a ser uma pessoa decente, me deu uma educação excepcional. Foi graças ao Dom Jaime que meu irmão entramos na faculdade, passamos novos para a engenharia. e hoje trabalhamos e tudo mais. E a gente deve tudo isso, todo o sucesso que nós temos ao Dom Jaime, ao seu Hélio. E eu vim aqui realmente agradecer por tudo. Seu Hélio, o senhor sabe o que o senhor fez pela gente, por mim e por minha irmã. e não tenho palavras para agradecer o importante que foi o Dom Jaime nas nossas vidas. Então, realmente, muito obrigado por tudo. Um feliz aniversário para o senhor, muita saúde, muita paz. espero que o senhor ainda esteja por muitos e muitos anos. Queria dizer que o Dom Jaime ainda está gravado aqui no meu coração. A gente nunca vai esquecer nada que passamos lá dentro. E desejo toda a paz no mundo, toda a sorte, toda a saúde para o senhor em nome da minha família. Realmente, meus parabéns. E muito obrigado por tudo. Um abraço. Oi, seu Hélio, tudo bem? Estou aqui para fazer uma homenagem para o senhor no seu aniversário. Recebi esse convite e prontamente fiquei muito feliz e não poderia deixar de fazer essa homenagem para o senhor. Claro que essa homenagem não poderia ser diferente. Fiz questão de colocar a camisa do Figueirense, que é o nosso time de coração. Nós já trocamos muitas informações, já assistimos jogos juntos. E eu fiz questão de vestir a camisa do Figueira e prestar essa homenagem para o senhor. Falar do senhor é uma tarefa muito simples, porque eu conheço o senhor há muito tempo, há muitos anos. Eu tive a oportunidade de ser seu aluno, eu não sei se o senhor vai lembrar, lá no início, no Colégio Dom Jaime, o senhor me deu aula. Depois eu tive a oportunidade de retornar para o colégio como profissional, como professor da escola. E isso fez com que a nossa amizade aumentasse cada vez mais. E claro, coincidências da vida, o senhor acabou sendo meu aluno também, assim como a dona Salete. Então, são coisas que acontecem na vida da gente que jamais a gente pode imaginar. Mas falando do senhor, o senhor é uma pessoa fantástica, tem um caráter maravilhoso, uma pessoa dedicada, uma pessoa que busca a perfeição na educação, o ensino. O senhor é um exemplo de pessoa para todos nós, para os alunos que aqui estão chegando, essa nova geração, para a geração que já passou. e eu desejo ao senhor muito sucesso, muitas felicidades, que o senhor seja muito feliz e que você tenha cada vez mais esse carinho, essa sua dedicação diária, né, acompanhando esses jovens que precisam de exemplos como o senhor. Parabéns, sucesso, felicidades, um grande beijo para o senhor e que o senhor seja muito feliz. um abraço, tchau. Um dia foi pequeno, mas se agigantou, graças ao grande fundador, nasceu Dão Jaime Câmara e a educação trilhava os passos da evolução. Seu Hélio Patriarca também foi jogador no Pai Sandu, seu nome registrou, fundou o nosso colégio com todo o seu amor e a ele a sua vida dedicou. Um dia foi pequeno, mas se agigantou, graças ao grande fundador, nasceu Dão Jaime Câmara e a educação brilhava os passos e a educação brilhava os passos da evolução. Seu Hélio Patriarca também foi jogador no Pai Sandu, seu nome registrou, fundou o nosso colégio com todo o seu amor e a ele a sua vida dedicou. Obrigado. 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 Obrigado.